Vem comigo que o vídeo de hoje está bem legal, caiu bastante o preço das placas de vídeo e muita galera tem dúvida, então nesse vídeo eu vou falar, na minha opinião, quais que valem a pena e quais que não valem, então se inscreve, ativa o sininho e vamos lá. A gente vai começar aqui com a RX 6400, eu não acho que ela seja uma placa de vídeo que vale a pena atualmente, porque ela é basicamente uma, ela tem o desempenho de uma 1060, a 1060 já é uma placa de vídeo que não roda alguns jogos e o que roda não roda com aquela qualidade toda, então é uma placa de 800 reais que não vale a pena você acabar comprando, porque em pouco tempo ela já vai deixar de rodar muitos jogos que ela roda atualmente e muito tudo que ela roda já sofre, então é uma placa de vídeo que eu não recomendo. Acho que tem um custo-benefício baixo, embora seja barata. A gente tem também a RX 6500, aqui eu já acho ela melhor que a RX 6400, ela já consegue se virar melhor nos jogos e tudo mais, mas ainda assim eu acho que não é a melhor placa de vídeo custo-benefício, porque por 300, 400 reais a mais você consegue uma placa de vídeo para rodar tudo tranquilamente no alto, então você vai pegar uma placa de vídeo, vai pagar um pouco menos e você não vai rodar nada no alto, vai rodar tudo no médio, alguns jogos até no baixo, então com o tempo ela ainda deixa de render, ela é muito parecida com a 1660 Super, que já não é uma placa que supre tudo, ela perde inclusive para a 1660 Super de forma considerável, então ela roda o que a 1660 Super roda, só que com a qualidade abaixo, então é uma placa de vídeo que eu também não recomendo. Aí eu recomendo já a RX 6600, ela é uma placa de 1300 reais para rodar tudo no alto em Full HD, alguns jogos no ultra e tudo no médio, então basicamente assim, algumas coisas vão rodar no ultra, quase tudo vai rodar no alto e o que não rodar no alto em Full HD ainda vai rodar no médio com algumas alterações ali tranquilamente. Ela dá muito frame em jogos de FPS, em jogos mais leves e tal e ela extrai de jogos pesados muito desempenho também, então ela tem um desempenho muito bom, é uma placa de vídeo com custo-benefício bacana para você rodar tudo tranquilamente no Full HD por muito tempo, tá? É um custo-benefício bem legal, a gente tem duas versões aqui, as duas tem um desempenho bom, só tem uma diferença de preço, vou deixar o link para você conferir. A gente tem aqui a 3060, tá? A 3060 eu não recomendo, não vale a pena, por quê? Porque ela tem um empate técnico com a RX 6600, isso mesmo, embora a 3060 custa 1700, ela tem um empate técnico com a 6600, ou seja, a 6600 por 1350 entrega, ou por 1300, né, 1299, entrega o que a 3060 entrega por 1700, então ela tem um custo-benefício muito melhor, é basicamente o mesmo desempenho por muito menos dinheiro. E outra placa de vídeo que eu não recomendo é a 6650, por quê? Porque tanto a 3060 como a 6650, elas estão numa faixa de preço que a 7600 está, a RX 7600, ela é equivalente a 4070, né, então ela já roda algumas coisas aí com custo-benefício, ela é equivalente a 4060, perdão, tá, não 4070, e ela já tem ali um custo-benefício bacana, então por 1700 reais, a 7600 tem o melhor custo-benefício do mercado, na minha opinião, não vale a pena você pegar a 3060, que é bem inferior, não vale a pena você pegar a 6650, que é inferior, e custa mais, Então compra ela, que ela tem um custo-benefício bacana, e você pode considerar comprar a 4060, por quê? Porque a 4060, ela tem um desempenho bem similar a 7600, vai variar, né, uma ganha em jogo, outra ganha em outro jogo, elas roda tudo no Ultra, em Full HD, quase todos os jogos, com muito frame, é, são placas de vídeo muito boas, a diferença é que aqui, o preço não é tão grande, né, são 219 reais, é, em termos de desempenho, a 7600, ela vai ter a mesma qualidade da 4060, vai variar muito de jogo pra jogo, mas tem aquela questão da gente saber que a RTX, ela vem com os recursos da NVIDIA, Então se você já tem uma placa NVIDIA, você prefere NVIDIA, pode ser interessante você pagar 200 reais a mais e ficar com uma 4060, que tem o mesmo desempenho da 7600, mas tem mais recursos, quais são esses recursos a mais? É mais fácil streamar, por exemplo, já vem com o aplicativo padrão pra gravar, que é melhor que o da, da AMD, mas assim, não é uma coisa, é, decisiva, tá? Só se pra você é importante, porque, por exemplo, muita gente usa o OBS pra streamar e gravar, e o OBS vai funcionar igual nas duas placas, é, a não ser que você se interesse pelos recursos padrões da NVIDIA, que aí, ah, o software de gravação próprio, é, o software de áudio que remove o ruído do microfone, aí você pesquisa qual dos dois softwares te interessa mais, é, em termos de desempenho, ambas vão entregar pra jogos, ambas vão entregar o mesmo desempenho, vai ser só essa diferença de software, tá? É, é isso, espero que você tenha gostado nesse vídeo, vou deixar os links na descrição, tamo junto, valeu e fui!